Fala galera do canal aqui em Quem Fala Notação Hoje eu tenho um novo vídeo para vocês Continuando a minha série de masterização Que eu estou fazendo a playlist aqui no YouTube Vamos estar falando de O que está aqui na lista? Image Stereo Eu vou falar de profundidade Vamos falar de Image Stereo O que é Image Stereo? Imagina que você tenha Está vendo essas rodelinhas aqui em cima? Do... Deixa eu aumentar um pouco mais Agora dá para ver que tem umas rodelas aqui assim Beleza, o que isso significa? Basicamente De esquerda Direita, esquerda e direita Basicamente só isso Então esse é o Image Stereo Agora imagina que você tenha todos esses samples Imagina que isso aqui seja uma rua De quatro Cinco pistas Eu não sei se tem, uma autoestrada de cinco pistas Pista 1, não, pista 3 é a do meio Dois Um Quatro e cinco Tá bom? Agora imagina que todos esses samples Como eles estão no meio Estão todo mundo congestionando a pista número 3 Porque é a do meio Essa é a analogia mais simples que eu possa fazer Espero que vocês entendam Image Stereo basicamente você expande Você expande o tráfego Você expande Bota nas outras pistas E exatamente o que isso Image Stereo quer fazer Pra gente Compact 2 Tá Agora Vamos lá Isso aqui é uma coisa bem simples de entender Mas um pouco difícil de aplicar na prática Porque não é todos os samples que podem Receber essa regra de Ah, joga para a esquerda, joga para a direita Não Kick E Bass Meio Sempre Trivial É no meio Agora Risers e essas coisas A gente pode ficar um pouco mais criativo nessa sessão Eu vou mostrar como fazer umas automações maneiras Clap Hatch Essas coisas Isso realmente Merece Ser jogado de um lado para o outro E os vocais Tá bom? Então vamos começar analisando Os claps Vamos fazer aqui a sessão mais pesada Yeah We out here Yeah We out here Yeah We out here We ain't going nowhere Yeah We out here Yeah We out here Yeah We out here Yeah We ain't going nowhere Yeah We out here Yeah We out here Yeah We ain't going nowhere We out here Yeah basicamente eu descongestionei o meio da track que é uma coisa bem simples agora o que tende a acontecer é que nesse exemplo é muito simples eu só tenho um clap e um kick para cá ele para lá e eu vou abrir um projeto aqui que eu estou trabalhando que eu não posso tocar porque eu já vi que a música tem copyright no youtube eu não posso tocar não quero perder esse vídeo basicamente que aqui eu tenho uma track que é um pouquinho mais complicada que eu tenho vários elementos aqui no meio e aí é que eu utilizo bastante do penning se vocês conseguem observar tá tudo bem jogado para a esquerda para a direita opa esse aqui não tem que estar por lugar nenhum basicamente é isso e como eu falei aqui clique a base essas porra sempre no meio eu vou ver se eu consigo tirar pelo menos só a capela aí a gente pode escutar assim um pouco para vocês entender o que eu tô falando ver como é que as coisas são separadas vocês entenderam como é que eu fiz eu separei tudo joguei tudo de um lado tudo para o outro e se isso é bem simples de fazer agora eu vou mostrar para vocês como ficar um pouco criativo com isso porque só jogar de um lado para o outro baixa criatividade qualquer macaco fazer isso vamos lá então criatividade vamos fazer um riser para começar o riser uma coisa que eu não editei no último vídeo mas vamos editar agora que é isso aqui tá o que a gente pode fazer é a gente vem aqui a gente mete que a posição inicial dele embaixo tipo esquerda ou direita sei lá minha esquerda ou sua direita e a gente bota como a posição inicial e a gente vai criar um automation clip para ele bem simples bem simples bem fácil aqui basicamente o que isso aqui vai dizer que a música vai começar na esquerda deixa eu só trazer pra cá porque aqui é onde o som é realmente relativo ele vai começar na esquerda e vai acabar na direita isso é legal você já deu um pouco mais de dinâmica para a música e se você quiser melhorar essa situação deixá-la um pouco mais interessante vamos assim dizer vou fazer fora cortando os dois tempos assim o legal é que você pode ficar assim tipo criativo o máximo que você quiser com esse tipo de coisa deixa eu só trazer um pouco mais para trás e eu quero que acabe na coisa então vamos lá aqui em cima tá aí você percebeu que em certo ponto da track você tem um vazio assim por dizer porque o que acontece você chegou no final o canal esquerdo está tudo ligado e direito está tudo desligado então você tem essa sensação de vazio como é que você pode sumir com isso é só não ir aos extremos tenta ir até aqui eu queria poder fazer que isso tudo ficasse retinho igual mas queria demais até né sou uma merda com isso provavelmente essas vão ser as linhas mais tortas da minha vida vamos lá isso aqui, isso aqui assim isso aqui assim assado foi um pouquinho de dinâmica, sabe? tá, beleza até aí tudo bem vamos dizer que a gente queira ficar um pouco mais extrovertido com isso aqui e eu vou trazer um delay basicamente eu vou falar sobre delays no futuro mas isso aqui é muito legal na real eu vou trazer um reverb hoje tá, então o que a gente vai fazer aqui? a gente vai aumentar o reverb aqui de algum jeito de algum jeito não a gente vai wet todo pra cima decay todo pra cima bass a gente corta e o dampening a gente joga pra baixo ah, agora ficou legal tipo, só uma ideia tipo, que eu joguei no ventilador basicamente isso é bem simples até de fazer você pode fazer com outros samples o que eu gosto de fazer é vou trazer outro exemplo aqui peraí eu montei vários exemplos desses, tá ligado? só deixa eu open aqui something new medical qual é o nome do projeto preciso começar a dar nomes melhores pros meus projetos ó, eu tô comendo tangerina pra quem tiver dando dúvida aqui tá azedo pra caralho aqui eu tenho um exemplo disso nessa nessa parte aqui da música a música tá indo sei lá tá indo adoidado e vai entendeu? ele começa de um lado o efeito e acaba do outro ó basicamente isso aqui é bem legal de fazer acho acho que foi uma ideiazinha legal de fazer e você pode fazer muito simples você como você faz um efeito desse basicamente deixa eu recriar isso aqui deixa eu só achar onde exatamente isso aqui tá tá, beleza o que a gente vai fazer é o seguinte nesse aqui a gente vai botar a gente vai resetar deixa eu resetar isso a posição inicial é zero tipo, né quer dizer é 50% pro lado a gente bota início a posição a gente seleciona o quadrado aqui a sessão que ele vai ser usado e a gente bota create automation clip beleza a gente traz aqui pra baixo só pra gente poder enxergar um pouquinho melhor tá tirando esse aí nada demais tá um pouco adoidado aqui mas tá de boa pouquinho adoidado aqui tá vendo que tá dando os pulos aqui pra lá mas não tem problema nenhum não deixa eu só trazer certinho tá beleza aí a gente sabe que a posição inicial dele é aqui essa aqui que a gente tá editando é a posição inicial que é 50% exato aí ele em cima tá escrito 50% tá aí a gente traz ele tudo pra baixo e a gente sabe que o efeito que a gente quer é nessa área o próximo efeito que a gente quer é nessa área aqui e acabou só isso vamos ver se ficou legal tá agora faz questão de não fazer isso aqui ó apaga essa linha o máximo pra baixo possível porque se você deixar assim imagina que o panning quando ele tiver naquele feedback o feedback vai correr de um lado você não quer isso você quer que o feedback fica todo de um lado e só quando ele tiver que subir de novo ele sobe e aí tirando isso é isso então deixa eu só voltar pra como é que ele era antes foi porque esse é um projeto né meu esse aqui é um projeto de uma pessoa que eu tô trabalhando não mas essa é a ideia que eu queria mostrar então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo você pode ficar muito doido muito criativo que nem eu acabei de fazer esse esse simple panning aqui pra fazer esse stereo image legal mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal valeu gente e até a próxima